O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a apreciação do projeto de lei do Marco Legal das Garantias no Senado Federal. Confira os detalhes, a reportagem a seguir é de Vitor Hugo Salina. A proposta do Marco Legal das Garantias muda regras sobre calções que podem ser dados para empréstimos e permite, por exemplo, que o mesmo imóvel seja dado como uma espécie de garantia para vários financiamentos. O projeto foi aprovado no ano passado na Câmara dos Deputados, mas ainda não foi discutido pelos senadores. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, afirmou que pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para colocar em votação o projeto de lei. Foi muito positivo. Essa é uma maneira da gente ajudar a melhorar o crédito, tornar o crédito mais barato, favorecer quem está precisando tomar crédito. Então, esse é um dos mecanismos que vai ajudar. É o Marco Legal das Garantias, já aprovado pela Câmara e agora no Senado Federal. O Rodrigo Pacheco foi muito receptivo. Geraldo Alckmin participou de um encontro com empresários e parlamentares nesta terça-feira em Brasília e também falou sobre a importância da união de esforços entre governo, políticos e empresários para o crescimento do país. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente poder superar desafios, fazer reformas estruturantes e o Brasil poder crescer mais. Com relação à utilização de medidas provisórias pelo governo, que vem sendo um impasse na relação entre os presidentes do Congresso, o ministro afirmou que se trata de um instrumento de um Estado moderno. Eu fui constituinte, como também o presidente Lula, e nós colocamos na Constituição brasileira a medida provisória. O Estado moderno precisa ser rápido, precisa ser ágil, não pode às vezes ficar esperando. Então, para medidas de extrema relevância e urgência, você pode fazer a medida provisória. Esse é um instrumento de um Estado moderno. Alckmin destacou que nas emendas destinadas aos parlamentares, o mais importante é a transparência. Mas eu acho que o fato do parlamentar eleito, seja deputado, seja senador, poder indicar no orçamento, nos programas de governo, prioridades, é uma tarefa que no mundo inteiro é assim. Se for nos Estados Unidos, os parlamentares também ajudam a elaborar o orçamento. O que precisa ter é transparência. O vice-presidente também disse que está na expectativa para que os juros caiam com o novo arcabouço fiscal.